Olha, olha meu olho como é que tá, eu tô exausta, eu tenho que esperar o vídeo ficar pronto, ainda faltam mais algumas horas. O vídeo fica pronto lá pelas seis e meia, e eu acordo às oito, daí eu tô pensando em dormir um pouco agora, daí eu acordo às seis e meia pra ver o vídeo, aprovar e subir no canal. Cara, saiu a paródia, finalmente eu tô com essa voz de quem tomou bomba, mas tô muito feliz, eu tô morta de cansaço. Nossa gente, vocês não sabem o trampo que foi pra conseguir fazer essa paródia, juro eu tava sem dormir direito a uns dez dias por causa disso. Eu tenho um aplicativo que se chama Estúdio, que a gente controla as views em real time, estamos com 2 milhões e 300 mil views em seis horas de vídeo postado. É o recorde absoluto de maior quantidade de views em pouquíssimo tempo do canal. A paródia tá animal, assistam gente. Eu só tô falando desse jeito, sem muita animação, que eu acabei de acordar praticamente. Eu fui dormir depois do meio dia só, quando eu postei a paródia. Então, corre lá e assista, dê seu like, estamos com 400 mil likes. Gente, olha, lacre do ano. Mais de 40 mil comentários, cara. Graças a Deus. Todo esforço que eu tive está sendo recompensado. Amém, Jesus. O clipe da Anitta foi feito em tipo, uns três meses. Eu reproduzi o clipe igual, em menos de uma semana. Foi muito trabalhoso. Toda galera que trabalhou pra isso sair desse jeito é foda. Deem uma olhada nos créditos. E sigam a galera que eu marquei lá, porque olha, os caras manjam muito. Olá! Curtiu? Meu índio com a camiseta nova da loja. Mostra a estampa pra mim. www.queferastore.com.br Na passarela, ele, o índio mais modelo do Brasil. Que bunda é essa? O índio com a camiseta nova da loja.